Olha, o professor Paulo Salgado, professor aposentado, ele postou há uma hora o seguinte... a seguinte postagem foi feita pelo professor Paulo Salgado, a quem tem o nosso respeito e nossos carinhos. PMT, professores da ativa recebem hoje integralmente os seus salários de outubro, o resto não, lastimável. Essa postagem nos traz o relato de uma administração medíocre, nos traz o retrato de promessas de campanha, promessas vazias. Vocês acham aqui para mim o Facebook de campanha do prefeito. Olha, chega... Abre aqui, Luiz Inácio, olha, está no Facebook do prefeito. É bom você, meu amigo e minha amiga, que é muito fácil falar. Aqui não tem ninguém oposição a ninguém. Se existe alguém que é oposição, é o prefeito e a sua turma que é oposição ao povo. Nós temos que tratar a coisa pública com responsabilidade, com legalidade, com austeridade, não com mentiras. Está aqui no Facebook, continua lá, postado em 1º de junho. Chega de populismo, chega de corrupção, chega das velhas práticas, chega dos mesmos políticos. Uma Teresópolis melhor é possível. Vinícius, calce! Mas não é homem de dizer que a empresa que está fornecendo uniforme escolar é a mesma do governo Arlei. Não é homem de dizer que a empresa que está fornecendo uniforme escolar foi aquela denunciada no início do ano pelo sindicato dos servidores que a camisa estava superfaturada. Não é homem de assumir que a empresa do lixo é a mesma, que os fornecedores da saúde são os mesmos, que os prestadores de serviços na saúde estão sem contrato até hoje. Precisamos ter decência. Precisamos respeitar a verdade. Verdade! Por quê?